Em janeiro de 2021, comecei a fazer lives na twitch.tv.tese11. São lives de sessão de estudo e trabalho, jogando videogames e também leituras conjuntas de textos marxistas. Após dois meses de uma leitura conjunta, ela será postada aqui também. E como você pode aproveitar estes vídeos no YouTube? Acompanhando como se fossem ao vivo. Clique no texto, clique na descrição, leia junto e siga a discussão. E não esqueça, claro, de deixar o seu comentário. Bom proveito. Aê, tô vendo aqui. E aí galera, tudo bom? Oi, beleza. Gente, eu coloquei um bot no chat, mas eu não sei se eu configurei ele certo ainda ou não. Então, a gente tá fazendo um teste hoje. Vocês sabem que todo rolê aqui na Twitch, como tese 11, é um rolê experimental. É isso que a gente tá fazendo. Mas eu queria muito testar uma coisa nova. Ele tá cortando todo mundo, ficando chegando em caps, né? Fazendo tudo em caixa alta. Enfim. Então. Minha luz está cheia de coisa hoje. Tá dando bom contato. Mas vamos que vamos. Espero que em breve a gente tenha status de afiliado. Então, hoje a gente tem esse streaming. Eu vou tentar fazer de novo na sexta-feira. Aí eu acho que a gente bate o mínimo que é necessário. Proibido gritar no chat da Sabrina. Eu não sei por que eu fiz isso, gente. Vocês podem... Eu vou tentar colocar essa função de volta, tá? E aí, a partir disso aí, provavelmente, ganha o status de afiliado. E vocês podem dar o sob em mim. E aí pode ser em fevereiro, né? Vai ser fevereiro quando isso acontecer. Então, estou tentando aprender a configurar esse rolezinho aqui. Alguns recadinhos. Antes de a gente começar com o nosso experimento. Nós estamos com um servidor de Discord. Porque vocês pediram muito esse servidor de Discord. Eu já tinha criado ele, na verdade. Só que ele estava paradão lá. Criei. Tem um bom tempo. Mas, sei lá. Pra que fazer? Enfim. Está super legal. Tem 1.200 pessoas lá já. Então, tem canal para jogar joguinhos. Já tem gente marcando lá para jogar Civilization Multiplayer. Gente marcando para jogar Among Us. Minecraft, League of Legends. Então, está bem legal. Vou colocar o link do Discord. Então, gente. Eu não configurei esse negócio. Era para aparecer Discord quando vocês colocam o comando de Discord, né? Maravilhosa. Não está sabendo fazer nada. Então, deixa eu pegar aqui para vocês. Exatamente o link. É. E. Vou colocar aqui para vocês no chat. Pronto. O link está no chat. Porque eu ainda sou muito amadorinha aqui no rolê. E eu vou... Ah. Vocês me ensinando a fazer coisas. Então, deixa eu colocar aqui. Nesse momento, a gente não lembra nem onde está as coisas no... No teclado, né? Impressionante. Foi? Não, não foi. Ah, foi. Funcionou. Então, o link do Discord está aí para vocês. Beleza. Então, aqui apareceu que eu dei conta. Deu certo? Deu certo? Uhul. Arrasou. Arrasou. Que coisa boa. Então, o que que acontece aqui? Hoje a gente, além de começar lá no Discord, já contando para vocês que lá tem canal para falar, né? Tem um papo geral que está bombando todos os dias. Coisas sobre feminismo, arte, veganismo, memes. Um papo só sobre teoria para partilhar materiais. Tem também um lugar para colocar fontes de notícias interessantes. Então, tem, sabe? Tem muita coisa rolando. Está bem legal. Nós temos ali quatro voluntários moderando maravilhosamente. Instalaram botes e está, assim, tudo muito lindo. Coisas que eu nunca conseguiria fazer sozinha. Então, é uma comunidade para vocês. E é uma comunidade Tese Onzer. Então, lembrando, assim, se você é meu hater, não vá para lá. Não estraga a graça. Por favor. Então, é um pouquinho entre isso. A proposta de hoje é uma proposta que é de algo que eu estava pensando a fazer muito tempo do YouTube. Aí, eu percebi que o formato do YouTube, às vezes, não era o melhor para isso. E eu vejo que o pessoal aqui tem o hábito de fazer uma coisa de leitura, né? Então, eu acompanho muito. A Bel Rodrigues faz isso. A Mikan faz, tipo, um co-working da Mikan, que eu acho super chique e tal. Então, tem um espaço para isso aqui. Mas, o que eu quero fazer é ler um texto junto com vocês. O mesmo texto. Então, é para dar preferência de... Para dar preferência para a gente estudar junto. Essa que é a ideia. A gente estudar um texto junto. E aí, a gente lê esse texto junto e a gente comenta. Então, eu vou conversando com vocês. Vocês vão colocando no chat. E aí, eu pensei que, ah, vou começar do básico. E aí, nisso de começar do básico, fez todo sentido para mim começar com princípios do comunismo, do Engels. Que é um texto também conhecido como princípios básicos do comunismo. Esse texto, ele está disponível na internet. Colocando o link para vocês aqui. Então, ele está disponível em português para todo mundo abrir no seu navegador. Lógico que, como boa parte das coisas que estão no marxis.org, a tradução em português está no português de Portugal. E é antes da mudança ortográfica, né? Mas, temos aí, dá para entender muito bem. E a proposta que eu coloquei é que, esse é muito legal, porque o princípio básico do comunismo, o princípio do comunismo. Na verdade, a tradução direta do alemão é só princípios do comunismo, tá? E uma das questões básicas sobre o princípio do comunismo é que ele também é numerado. É tipo as teses sobre Feuerbach. Então, dá para a gente falar, vamos ler do número tal até o número tal, pausa, e aí a gente continua. E aí, eu acho que vai ser interessantíssimo a gente fazer esse esforço juntos. Então, a gente vai estudar junto. Acho super divertido. E a ideia é que vocês, no chat, vão participando e vão colocando as suas impressões. Lógico que, no momento que tiver todo mundo lendo ao mesmo tempo, não vai dar para ficar interagindo no chat. É uma hora de concentração, né? Aqueles 15 minutinhos de concentração. Mas, depois, a gente abre novamente e vai comentando. O que vocês acharam, gente? Se essa proposta rolar, a gente pode fazer com vários outros textos que estão disponíveis na internet também. Então, acho que isso pode acabar sendo muito legal, eventualmente, né? Da gente manter uma prática de estudo conjunto. E é algo que não sobrecarrega o meu computador, que nem os games fazem. Até eu ter o computador melhorzinho. Então, é uma forma da gente estar trabalhando com isso aqui e trazer mais comunismo aqui para a Twitch, né? Por que não? Então, o que a gente vai fazer agora é que eu vou colocar a outra telinha. E nessa outra telinha, a gente vai começar a leitura. Eu vou colocar o link. Não precisam de vaquinha do PCGuer Medassar, gente. Eu vou juntar a partir da graninha do Apoia-se. Muito obrigada pela sugestão. Ó, vou colocar o link aqui para vocês novamente. Mas, na dúvida, eu simplesmente coloquem aí na internet. Princípios do Comunismo do Engels. Tá bom? Então, pode ser uma sugestão mais para frente, né? A Demi Abrão colocou, né? Essa leitura do texto foi feita antes ao invés de na hora. Você anuncia o texto da vez alguns dias antes. E aí, a gente já bora debatendo. Eu acho legal, mas eu também acho que fica um pouco aquela coisa meio que... Uma live, por exemplo. Eu fiz uma live muito legal com o Chavoso, lá na Boitempo. E aí, nessa live, eu estava falando do Manifesto Comunista, né? E aí, pessoas leram antes e a gente foi falando. Só que eu acho que tende a ficar um pouquinho mais professoral, saca? Que nem ler um texto antes de vir para a aula. E, às vezes, essa coisa de fazer junto pode ser uma forma da gente se conectar um pouco mais porque a gente vai pegando por etapas e está bem fresquinho na cabeça, né? Então, quem sabe? Vamos tentar dessa vez aqui hoje, beleza? Como se fosse um sprint. E eu coloquei até um timerzinho na tela se eu fiz isso certo. Tem sempre esse pequeno detalhe. Então, eu vou colocar aqui. Enquanto eu coloco, eu vou buscar minha água. Porque eu esqueci. Quem pô foi socialista? Achei minha cara. E aí, eu coloquei... Vou colocar aqui. E aí, eu vou fechar minha tela bem rapidamente enquanto vocês começam a ler. Tá bom? E... Colocar o link mais uma vez para não falhar. E eu vou buscar minha água. E aí, eu vou acompanhando a leitura com vocês. Mas, já avisando, se vocês abrirem o link, a gente tem aqui perguntas. Esse é um texto que foi um texto base do Engels antes que o Engels e o Marx escrevessem o Manifesto Comunista propriamente, né? Então, tem uma diferença de poucos meses. O Manifesto Comunista, então, foi escrito em cima dessa base, desse rascunho. O que eu gosto bastante desse rascunho é que ele é um rascunho muito didático. Enquanto no Manifesto Comunista, eles tomam algumas liberdades poéticas... Ainda não coloquei o timer. Já vou colocar. Eles tomam algumas liberdades poéticas. O que que acontece... O que que acontece nesse texto aqui? É tipo, a pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Então, algumas coisas ficam mais diretas ainda do que elas estão no Manifesto Comunista. Então, é um excelente texto para começar o seu estudo sobre isso aí. E é isso. E a gente vai fazer esses sprints de 15 minutos para ser bem direitinho. Então, 15 minutos lendo e aí a gente debate. Aí depois mais 15 minutos lendo e a gente debate. Eu tô pensando aqui fazer um debate entre 15 e 30 minutos, dependendo do caldo que der, né? Sabe alguma fonte com tradução em inglês e originais em alemão desse mesmo texto? Do marxis.org tem. Então, se você procurar na outra língua, esse site, ele é um site que ele é um patrimônio da humanidade marxista. Então, tem muita coisa ali, só que algumas coisas foram retiradas por conta de direitos autorais que foram comprados, se eu não me engano, pela Lawrence Richard, dos direitos do MEGA. MEGA é o Marx und Engels Gesamtals Gabi. Então, é a obra completa de Marx e Engels, que até hoje não foi totalmente finalizada a curadoria. Então, a gente tem pessoas que trabalharam no MEGA, a Michal Heinrich, Correia Saito, que é uma ecossocialista trabalhando no MEGA. Então, é um esforço gigantesco. E aí, a editora pediu pro site tirar alguns textos, mas também tem um jeitinho lá dentro de achar, tipo, um mirror, né? Um outro link que você acha o texto novamente, então tem que dar uma fuçadinha ali. Mas tem coisas em várias línguas, tá bom? As lives todas são marcadas pra ficar salvas, então não se preocupem com isso, se você tem alguma outra coisa muito urgente pra fazer agora. Mas eu sempre acho que é mais gostoso aqui, gostoso da Twitch, a gente fazer as coisas juntos, né? Então, eu vou colocar agora pra vocês o timer, o link tá aí. E aí, eu acho que vai dar pra ler, são perguntas, né? Então, vai dar pra ler até, pelo menos, a quinta ou sexta pergunta. E aí, quando terminar, eu aviso pra vocês exatamente e a gente começa a conversar sobre isso. Colocando aqui, o timer vai aparecer diferente, aí eu vou resetar ele, tá bom? Porque eu tenho que fazer isso. Valendo! E eu vou fechar minha tela rapidamente pra buscar a minha água. E aí, eu vou botar ele. E aí, eu vou fazer isso. E aí Sonsa demais, esqueci de fechar meu microfone. Eu gostei do nome, Tcherbacca. Eu fui levantar da cadeira, eu tive que arranhar aqui, mas funcionou, né? Deu certo, deu certo. Lendo agora. 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 E aí 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 Fechou Fechou Aê Eu diminuí o volume só um pouquinho Porque eu ando conseguindo me ouvir E aí Agora vocês estão ouvindo a musiquinha e eu Mas a musiquinha tá bem baixinha, né? Aê Muito bom Muito bom É Ótimo É Vocês me falam aí Vocês conseguiram ler até mais ou menos qual número? Qual princípio? Qual pergunta? Eu tentei colocar esse assim mais leve O pessoal foi mais ou menos até 6, 7 Quem chegou, quem chegou depois deve ter ficado em 5 Alguém foi até o 11 Então assim Uou Ótimo A gente vai dizer Vai conversar aqui até mais ou menos os 6 Beleza? E aí depois a gente faz o próximo sprint Então Tamo aqui pra quem tá chegando agora Fazendo uma leitura conjunta do princípios do comunismo de Engels O link está aqui no chat pra vocês E aí vocês podem abrir E agora a gente fez os 15 minutos de leitura E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o que tá apresentado em cada um deles E esse texto é o texto base Foi o texto rascunho que o Engels escreveu pra fazer o Manifesto Comunista Então ele é muito, muito didático Beleza? Vamos começar aqui com a primeira Primeira parte que é muito, muito, muito simples, né? O que é comunismo? Comunismo é a doutrina das condições de libertação do proletariado Eu acho essa resposta maravilhosa Porque ela bate em cima de algumas concepções que a gente vê por aí Que trata que o comunismo é simplesmente a abolição da propriedade privada Vocês já ouviram dessa forma? Essa definição? Comunismo é a abolição da propriedade privada Mas a propriedade privada, na verdade, ela é uma condição pra libertação do proletariado Mas não é isso que é comunismo Então o Engels vai muito de cara Eu gosto muito de ler Engels Porque várias coisas que Engels escreve Bate muito naquele pessoal que tem uma leitura muito rígida Muito, muito rígida E acaba tratando como se a classe trabalhadora hoje, por exemplo Fosse só o operário E aí nada mais interessa Interessa só a abolição da propriedade privada Então tomar os meios de produção E aí a gente não questiona o que produzir, como produzir Quais são as condições de opressão dentro da classe trabalhadora Então tem muitas coisas Então quando se fala que o comunismo é a doutrina das condições de libertação do proletariado A gente entende que a abolição da propriedade privada é uma dessas condições É uma condição essencial Mas também faz a gente ter que questionar o que é libertação Faz a gente ter que questionar o que é liberdade O que é uma vida livre E o texto, né Esse texto aqui é de 1847 Em 1844 O Marx tinha feito alguns manuscritos em Paris São conhecidos como os manuscritos econômico-filosóficos de Paris de 1844 E ali tem uma base filosófica bem interessante Para se entender o que é emancipação Num conceito marxista Eu acho que casa muito com essa conversa Vamos ver quais são os modos de produção com classes Feliz Ferraz está perguntando aqui Feudalismo, escravismo, capitalismo Então, tem uma discussão que Marx faz Que você vai ter Não é bem uma evolução com classes É uma evolução em relação à organização social Para a reprodução da vida Produção e reprodução da vida Então você vai ter uma fase de comunismo primitivo Aí ela vai ficando mais especializada Então nesse momento inteiro O que vai ser mais relevante para a gente agora É compreender que a partir do feudalismo Tem uma estratificação social Então uma divisão social mais rígida Então você tem lá a nobreza e você tem os servos E naquele momento começa a haver Para o final que vai gerar a obsolescência do feudalismo Uma especialização E aí a partir dessa especialização Na produção de diversos itens Vão se aglomerando Então você vai ter o beneficiamento Ou manufatura Mas é justamente quando vai vir a revolução industrial Que o jogo vira Então para o capitalismo chegar A questão do maquinário A questão da especialização com o maquinário A divisão do trabalho com o maquinário Vai fazer total, total diferença Boa noite pessoal Quem está chegando Vão comentando aí o que vocês vão achando dessas coisas Vou passar Tem mais algum comentário aí Sobre essa definição De comunismo Sabrina, quais livros preciso ler para chegar no capital? Eu fiz Sabe que eu tenho tiktok né Abandonado Abandonadíssimo Tem quatro vídeos só lá naquele tiktok E o primeiro tiktok foi justamente de livros Que eu acho que são livros base Para se chegar ao capital E aí por exemplo Eu acho que é importante ler os manuscritos Econômicos e filosóficos de Paris Eu acho que Brumário te prepara Então esses textos anteriores São textos um pouco mais filosóficos E um pouco menos econômicos Eles ajudam a compreender os conceitos gerais Que o Marx vai desenvolver na parte mais econômica do capital Beleza? Eu vou Depois eu faço uma listinha escrita deles direitinho Tá bom? Qual a relação Boa pergunta aqui Qual a relação dessa resposta com o marxismo humanista O que seria exatamente o marxismo humanista Essa resposta é muito boa Os marxistas humanistas Priorizam muito essa discussão de emancipação Então quando a gente lê essa resposta do Engels aqui Que é uma resposta voltada para a libertação E não simplesmente abolir a propriedade privada A gente compreende que o comunismo e o marxismo como um todo Deve estar orientado para que as pessoas tenham vida plena Que é uma superação da alienação Que seja não somente a alienação estrita No momento de produção da mercadoria Não somente relacionada ao trabalho alienado Mas para que a gente não chegue Numa propriedade socializada dos meios de produção E o trabalho continue alienado de uma outra forma Então essa é uma discussão que o Mesaros vai fazer No Para Além do Capital Que é necessário você ir para além dessa lógica do modo de produção também Para que não haja uma substituição da burguesia pelo Estado E essa é uma condição necessária para ter eventualmente A abolição do Estado também Marxismo humanista é uma corrente de pensamento De interpretação dentro do marxismo Que faz oposição ao que seria o marxismo estruturalista Um dos grandes representantes do marxismo estruturalista seria o Alto Zé E no marxismo humanista a gente tem diversos autores Que formam essa base Então a gente pode falar, por exemplo, o Marcuse Marcuse é considerado um expoente do marxismo humanista Eric Fromm E vão ter várias divergências no meio do caminho Mas muito tempo atrás o Eric Fromm Ele organizou um livro chamado Socialismo Humanista E que trazia vários desses elementos Mas uma questão importante é que a gente não vê Uma separação entre o jovem e o velho Marx A gente vê uma continuidade E é muito estranho, né? Essa questão Ah, tem uma outra rede chegando aqui, ó Da Raigalvão Muito massa Então a gente vê essa continuidade E a partir dessa continuidade A gente vê que não é que o conceito de alienação em Marx foi superado O gank chegou, o barulhinho atrasado Olá, pessoal Muito obrigada quem tá chegando A gente tá lendo princípios do comunismo do Engels hoje E debatendo e conversando Sim, minha garrafinha de água combina com identidade visual do canal Eu sou dessas, porque eu sou dessas E aí o que vai acontecer é que Existe um debate que o conceito de alienação em Marx Ele ficou pra trás E foi substituído por um conceito mais avançado de exploração O que a gente vai compreender é que Exploração e alienação Eles não estão separados Um não substitui o outro É porque a discussão a partir do capital Ela passa a ser mais focada No funcionamento interno do capitalismo Mas a alienação não deixa de ser uma preocupação forte Tanto que a gente vai encontrar em textos do velho Marx, né? Posteriormente, uma preocupação implícita com a questão da alienação Por exemplo, na própria crítica ao programa de Gota E aí, quando se fala de uma divisão de trabalho diferenciada De um trabalho livre A questão da alienação vai estar presente ali também Então, é isso Vamos pra próxima parte aqui, né? Esse foi o primeiro Aí, no segundo, tem essa discussão sobre o que é o proletariado E eu gosto muito, muito, muito dessa resposta Porque ele explica, né? Que é uma classe que tira o seu sustento da venda do seu trabalho E não do lucro de qualquer capital Essa discussão aqui, ela é uma discussão que ele mesmo coloca É a classe trabalhadora do século 19 Então, Engels não poderia estar falando ali naquele momento De que é um trabalhador do Uber O que é um trabalhador do iFood O que é uma pessoa que é um trabalhador autônomo Que trabalha de home office e faz freelancer Então, a questão da classe trabalhadora Ela vai ficando cada vez mais complexa Por isso, existe uma linha gigantesca dentro do marxismo Voltada pra compreensão da categoria de trabalho Inclusive, pra compreender como funciona a lógica de você estar Tentando analisar esses trabalhos atuais Sob a luz da teoria do valor trabalho Que isso gera debates pouco avançados pra conversa de hoje Mas são debates muito intensos Já tive a oportunidade de presenciar alguns deles ao vivo Em congresso com grandes nomes ao redor disso aí Mas aí entra muito essa questão de que Classe trabalhadora Ela vai existir enquanto tem trabalho Tem alguém trabalhando pra produzir Mas é considerado Engels vai falar que o proletariado Pegando a pergunta que a Suzy Samico Que o proletariado é a classe trabalhadora do século 19 Então, identificado principalmente Por estar vendendo a sua força de trabalho Numa fábrica, na indústria Onde há maquinário Então, não tem possibilidade de ter mais nada E trabalhar com mais nada Os meios de produção estão completamente isolados De quem tem o seu trabalho Que é uma mercadoria que é vendida Nesse mercado Então, é diferente de uma relação que a gente tem hoje Onde há um certo hibridismo Então, hoje em dia você vai ter pessoas Que tem o meio de produção Tá metade com ela, metade com o empregador Porque ela tem que ter um equipamento Agora, no home office Isso ficou muito evidente, né? O home office, apesar de ele já existir antes Ele ficou mais presente no dia a dia das pessoas E aí, nessa situação, você vai ver Que o computador, ele é meu Mas eu estou usando ele para trabalhar Não é o meu empregador que é dono desse meio de produção Mas ele é dono de toda uma estrutura De uma rede, de um algoritmo De outras coisas Então, vai tendo um certo hibridismo Miragaru comentou aqui Que a Natalie Wynne fala em um vídeo Que tem gente que nem conhece alguém que trabalha em uma fábrica Por isso, fica difícil enxergar esses conceitos Realmente, se você mora, por exemplo No centro de uma metrópole E as pessoas que você conhece São pessoas que são empregadas domésticas Trabalham numa lanchonete Enfermeira A Gari vai ficando um pouco distante Porque a sociedade foi se especializando em polos industriais Então, não é todo mundo que conhece um operário Do chão de fábrica, especificamente Mas isso não quer dizer que ele não compre um papel super importante Então, qual que é a relevância dessa segunda pergunta aqui pra gente? É uma relevância pra gente compreender Que a classe operária Ela continua sendo essencial na nossa discussão E não é possível chegar ao comunismo Sem a organização dos operários Sem a tomada desses grandes meios de produção Mas eles não são os únicos sujeitos da classe trabalhadora A classe trabalhadora, ela é complexa Ela tem várias camadas Então, não dá pra simplesmente jogar Excluir Então, existem algumas linhas marxistas Que trabalham muito numa pegada de A gente vai trabalhar só com os operários E exclui todas essas outras dinâmicas Da classe trabalhadora E isso pra mim é um grande equívoco Porque a maioria das pessoas Tá passando por situações diversas Inclusive, o próprio caso de que há operários Que também tem um outro emprego Então, a gente vai chegando nessa complexificação De ter dois, três, quatro empregos Então, é muito importante José Milton Junior comentou aqui Que maniqueísmo é uma boa forma de cooperar Com as mudanças positivas que o país precisa Aí eu preciso saber o que significa maniqueísmo Dessa forma que você usou aqui Porque geralmente quando a gente fala de maniqueísmo É você colocar duas coisas em uma oposição muito direta, né? Então, é um ou é outro Então, eu preciso um pouquinho da explicação sobre isso aí Então, o Andre Coe comentou, né? Sou programadora, eu considero meu computador pessoal como ferramenta E é isso Eu sou autônoma, né? Então, sendo autônoma, eu tenho computador Tenho celular, tenho câmera Então, como que isso me configura? Eu deixo de ser trabalhadora por conta disso? Porque eu não estou com uma outra pessoa? Eu não estou vendendo para uma outra pessoa? Porque o YouTube, ele não é o meu empregador Ele é a plataforma em que eu não deixo de ser explorada por essa plataforma Porque ela vai ganhar dinheiro em cima da minha criação Então, eu crio e eles ganham dinheiro diante disso Mas é uma relação muito mais complexa Por isso que é importante a gente situar aqui nessa discussão Na discussão específica que o Engels está falando Que ele fecha falando diretamente, né? Numa palavra, o proletário Ou a classe dos proletários É a classe trabalhadora do século XIX E aí, na terceira pergunta Portanto, nem sempre houve proletários? Ele vai falar que não Não Classes pobres e trabalhadoras sempre houve Mas essa característica do proletariado É uma característica que tem muito a ver com o que ele fala aqui Que é uma concorrência específica de trabalho É uma concorrência entre trabalhadores Um pra cima do outro Criando esse exército industrial de reserva A gerando essa questão do desemprego Essa competição Pra tentar trabalhar e vender sua força de trabalho Então, é nessas condições específicas que o Engels está apontando Não, proletariado ele é algo que vem com o capitalismo Embora classe trabalhadora sempre tenha existido E após o capitalismo numa sociedade comunista Ainda teremos classe trabalhadora A diferença é que essa classe será a classe Então, a gente tem uma abolição do sistema de classes Em que todos se tornam trabalhadores no sistema Então, vai ser mais ou menos nessa linha E essa discussão aqui é uma discussão que está muito bem explicada Como Lulu colocou aqui Lulu em 1917 apontou Essa discussão está no manifesto Porque esse texto aqui é um texto base do manifesto Então, é interessante fazer esse paralelo, né? Ele está explicando isso aqui E aí, lá no comecinho do manifesto Ele vai falar Que existem formas diferentes de classes E chegando até proletariado e burguesia Então, proletariado é um nome específico Para a classe trabalhadora Sob o capitalismo E aí entra nisso, né? E como é que apareceu o proletariado? Então, essa é a próxima discussão que ele vai trazer aqui E aí nessa discussão ele vai apontar a questão da revolução industrial Então, é absolutamente necessária a revolução industrial Porque ela vai acelerar a forma de produção Ela vai acelerar o ritmo das coisas, né? Zotável perguntou O comunismo necessariamente abole a presença do Estado? É necessário, sim Mas o que é a abolição do Estado, gente? Eu posso baixar um decreto e falar Acabou o Estado? Não Não tem como Então, se eu abaixar um decreto e falar que acabou o Estado De onde vem o poder do meu decreto? Como que isso é assegurado? Então, o grande jogo para se compreender a evolução dialética no materialismo histórico É... a Gavir já colocou aqui perfeitamente É... o Estado vira obsoleto Então, o... Vocês estão muito... Vocês estão muito craques Estão muito craques Tornaram o Estado obsoleto Porque essa é a questão necessária O Estado tem que deixar de ser um elemento necessário no meu cotidiano Essa parte está no livro, é verdade Essa parte está no livro O que que é isso? Se você vai fomentando formas de organização social na sociedade E aí no ecossocialismo a gente trabalha muito, né? Com planejamento transversal Mais localizado Mais generalizado Então, você vai tendo várias formas Em que isso vai trazendo uma coesão social Através de coletivos ou sovietes e coisas assim Você ter um Estado que centraliza tudo isso dentro de uma só estrutura Vai se tornando obsoleto, menos necessário Porque a gente está conseguindo resolver as coisas de outras formas Então, é... o... o Estado ele vai desaparecendo Por que que ele vai desaparecendo? Porque ele vai deixando de ser interessante Ele vai deixando de ser um recurso a ser utilizado a todo momento Porque você tem auto-organização E essa auto-organização Ela não é necessariamente localizada Ela pode ser articulada de uma forma muito, né? De uma forma muito, muito espalhada realmente Então, aqui entra em algumas discussões, por exemplo Que vão ser feitas para alguns economistas Sobre qual que seria o papel, por exemplo De a gente estar usando alguns algoritmos Para prever coisas que podem nos trazer Direcionamento de políticas públicas Mas, ao mesmo tempo Como que a gente pode fazer planejamentos Que são planejamentos mais alongados Que vai prevenir, vai ganhar tempo A gente vai se tornar mais eficiente com isso Sem ter que ter essa estrutura do Estado Concentrando ali o monopólio da violência Concentrando ali o monopólio da propriedade estatal Então, é muito, muito complexo O comunismo é uma tarefa muito complexa Por isso que a gente fala, né? Precisamos estabelecer o socialismo Porque não se acaba com o Estado de qualquer vez Então, essa é uma discussão Coquixote, exatamente O Coquixote que fala disso E aí, pra gente É um debate que a gente tem Com camaradas anarquistas Porque, como camaradas anarquistas Consideram que o Estado Ele é uma ferramenta de dominação Não tem como você fazer uma revolução Voltada pra emancipação Se utilizando do Estado Mas a gente compreende Que o Estado faz parte Do momento atual das coisas Pra que ele possa deixar de ser necessário Só que é preciso fazer um esforço contínuo pra isso Então, se você faz uma revolução socialista E você continua empoderando o Estado Em vez de estar tirando tarefas do Estado E levando essas tarefas pra auto-organização O Estado vai continuar cada vez mais forte E aí, isso vai atrapalhando a possibilidade De se chegar ao comunismo E aí, essa é uma discussão interessante Que pode ser trazida Pra discutir Pra discutir A União Soviética Discutir China Discutir a Coreia Popular E discutir qualquer perspectiva De revolução que a gente pode ter Beleza? Então, o que a gente tá falando é Com a revolução socialista O Estado deixa de ser burguês Ele passa a ser um Estado socialista Ou mesaros Gente, eu tenho limite Por isso que eu estou coçando Ou mesaros Ele vai Ele vai estabelecer que É necessário que o Estado A partir desse processo da revolução Pra ele ser socialista Ele tem que estar trabalhando Para a sua própria abolição Senão a gente simplesmente Tá falando de um Estado pós-capitalista E no momento atual O Estado é capitalista Depois 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 de chegar Rápido, chat Eu tô perdendo as perguntas Meu Deus Depois de chegar No comunismo Não pode voltar A ter Estado Pra que a gente vai querer Voltar a ter Estado? Pra que regredir nesse sentido? Se é obsoleto Essa é a ideia Uma coisa que é obsoleta Não vai fazer muito mais sentido A gente vai estar Numa forma mais eficiente E com menos dominação centralizada Então é importante Eu tenho Eu quase esqueço Sempre esqueço disso Lá no Youtube Eu tenho um canal Que não é o Tese Onze Com a Sabrina Fernandes Que eu nunca mais Movimentei ele Mas eu costumava colocar Algumas palestras Minhas lá Algumas aulas Eu coloquei Só quatro ou cinco Esqueci dele Mas tem uma lá Sobre teoria do Estado Marxismo Então se você coloca lá Sabrina Fernandes Teoria do Estado Tem algumas discussões Sobre o que é o Estado Especificamente uma discussão Gramsciana Que eu coloco lá Pode ser interessante Pra alguns de vocês Então vamos aqui Como que apareceu Proletariado Que é a próxima parte Da discussão Ele apareceu Com a revolução industrial Então o maquinário Ele é necessário E essa questão Do maquinário É que Ele vai ter Uma concentração De poder De posse Desse maquinário Na mão dos Grandes capitalistas Não é qualquer operário Que vai conseguir Adquirir esse maquinário Pra poder produzir Então isso O maquinário Pode ser um Meio de produção Muito mais caro Do que uma ferramenta Básica Que existia Numa fase De manufaturação Artesanal A partir disso aí O maquinário Ele vai Ser algo Mais exclusivo Então O proletário Não vai ter Um acesso contínuo O que que sobra Pro proletário Sobra vender A sua força de trabalho Então Passa a ser O seu requisito Necessário Pra sobreviver Então O maquinário Ele é um maquinário Acelerado Ele depende De energia Então ele vai Falar especificamente Da questão Da máquina a vapor E aí O sistema Da fábrica O sistema fabril Ele vai ficando cada vez mais Complexo A partir disso aí Uma palavra Que é interessante Que é usada Nessa tradução É que aqui Na pergunta 4 No segundo parágrafo Da pergunta 4 Eles falam Os grandes capitalistas Suplantaram Os pequenos mestres Por meio Da montagem De grandes oficinas Com os quais Muitos cursos Eram poupados E o trabalho Podia igualmente Ser dividido Então essa palavra Suplantar É uma palavra Que às vezes De cara Parece ser Substituir Mas ela é uma palavra Muito interessante Pra gente pensar Também no sentido De obsolescência Ficou mais Eficiente Dessa forma E aí Tomou-se muito espaço Dessa forma Matou-se muita gente Dessa forma Então Aquele Aquele Né O espaço Dos pequenos mestres Foi ficando cada vez mais isolado Então É mais uma vez Um verbo Que carrega um pouquinho Dessa mensagem Da obsolescência Que é muito importante No conceito Que eu vou digitar Pra vocês aqui No conceito De Aufheben O O E Aufheben Que são Palavras Que vem da dialética Hegeliana Que são muito importantes Pra entender Essa ideia Da mudança dialética Que não basta simplesmente Substituir algo Aquele anterior É a minha tatuagem Que tá no meu pé Só tatu? Eu tenho No meu pé Tatuado E um... Água Sabrina Muito bem gente Muito obrigada Muito obrigada É curioso Porque eu vou chegar agora Em países Que se fala alemão Na Áustria Na Alemanha A partir do mês que vem E eles vão tentar entender Porque que tem um verbo Super comum Tatuado no meu pé Mas enfim Eu vou colocar um comando De água no bote Assim que eu aprender A colocar comando no bote É isso Aí o que que O que que acontece Nessa questão Você vai ter algumas traduções Alguém já mencionou Aqui no chat A função por exemplo Supressurção A suplantação Não tem uma tradução perfeita Para Alphibon Ou de Alphibon Que no caso aqui É o substantivo Não tem uma tradução perfeita Mas então a gente explica o conceito E aí se você Manjando do conceito Quando você lê essas palavras Supressurção A suplantação Você entende O que que quer ser dito E eu acho que A gente falar especificamente É que de obsolescência É um conceito É um conceito que ajuda A compreender tudo isso No direto Toda poliglota Ela quem dera né gente Quem dera E aí o que que ele vai falar aqui Olha que interessante Por isso Por isso a antiga classe média Em especial os pequenos mestres Artesãos Ela fica cada vez mais arruinada A anterior situação dos operais Fica completamente transformada E aí a gente vai ter duas novas classes Então esse é o surgimento dessas classes no capitalismo A classe dos grandes capitalistas E aí tem um vício de linguagem Que a gente questiona um pouco né Na discussão decolonial Que é os países civilizados Versus os países não civilizados Então é um problema muito forte De escritas Da época né Hoje em dia a gente não escreve mais dessa forma Mas isso vai mostrar que olha Esses grandes capitalistas Estão quase exclusivamente na aposta De todos os meios de existência E das matérias primas E dos instrumentos Então essa classe dos burgueses Ou burguesia E os que nada possuem Em virtude disso só sobra Você vender o seu trabalho aos burgueses Para ter os meios necessários Para o seu sustento Esse é o proletariado Notem que fala que Quase que posse exclusiva De matérias primas Isso não seria possível Sem colonização Sem o uso do estado para isso Sem o uso de um sistema jurídico Para se apropriar Dessas matérias primas Desses recursos da natureza Então pra gente É muito interessante mencionar Que não teria burguesia Se não tivesse um sistema Extremamente amplo De roubo da natureza também E essa discussão de roubo da natureza Ela vai estar presente Nas discussões que o Marx faz No Capital Vol. 3 Então E é uma discussão Que Engels vai trazer também Dialética da Natureza E é uma discussão Que a gente trabalha muito Na ecologia marxista Inclusive saiu Um livro ano passado The Robbery of Nature O Roubo da Nature Na natureza Pelo Pelo Fossa Eumegdorf Então tem uma discussão Muito aprofundada Sobre isso E como se relaciona Inclusive com o imperialismo É uma discussão muito rasa Sobre o imperialismo Se a gente não entender Como o imperialismo Está também Diretamente relacionado Não somente com A relação dependente De superexploração Da força de trabalho Mas também Do roubo da natureza Então Essa é uma das duas questões A gente tem que falar Privatização é roubo Tá lá o Zancap falando Que imposto é roubo E a gente tem que falar Que privatização é roubo Então Uma dessas questões Né? Pergunta 5 É a pergunta que estabelece Ele é muito detalhado E a partir disso aí Eu diria que Foque A maior parte dos seus esforços Para falar assim Tô craque Assim Tô manjando Completamente aqui Do primeiro capítulo E aí você segue em frente Eu tenho alguns capítulos favoritos Né? Todo mundo tem capítulos favoritos Do capital O primeiro não é um deles Porque no começo Eu sofri um pouquinho Com o primeiro Porque é onde se estabelece A base Para a compreensão de marcadoria Mas uma vez Que você estabelece Essa base Fica mais tranquilo E o que isso já tá aqui Lá atrás Antes de Marx Escreveu o capital Já tem essa discussão O trabalho Ele é uma mercadoria Ele é uma mercadoria Que tá sujeito Inclusive A Uma precificação Externa E isso tem a ver Com Os meios de subsistência Pro Grande capitalista Poder Tirar A mais-valia Ele não pode pagar De acordo com o valor Que é gerado Ele tem que pagar O mínimo Necessário E aí Isso é algo Padrão Daquela época Então No próprio capital Você vai ver Que fica muito evidente Ali As lutas Pela redução Da jornada De trabalho Porque é muito Mais vantajoso Pro capitalista Tá aumentando A jornada De trabalho E mantendo O salário Mais baixo Possível Possível Mas também No estudo Do próprio Engel Sobre a situação Da classe Trabalhadora Na Inglaterra A gente vai ver Vários elementos De como isso ocorre O que é a vida Por subsistência Eu tenho um vídeo No tese 11 Que é chamado Salário mínimo Salário de miséria E lá a gente trabalha Lá a gente trabalha Um pouquinho Água Minha própria garganta Lembrando De beber agora Pronto E aí a gente vai ter isso Ali Naquele vídeo Tá explicadinho Um pouco mais Essa questão Da subsistência Então Essa discussão Sobre A redução Pra 12 horas De trabalho 10 horas De trabalho 8 horas De trabalho Ela tá muito presente Ali no capital Mostrando as diferentes Demandas O papel Da greve Nesse sentido Vini tá perguntando Sobre algum curso Online do capital Que eu conheço É só o Lendo capital Na quarentena Que eu acho Que algumas pessoas Aqui Fizeram Inclusive Eu acho Que ele ficou Bem famoso E eu sei Que a A A Safiote Também Tava com alguma coisa Ela tem um podcast Tratando do capital Então tem algumas coisas Por aí Que se encontram E se você tem A oportunidade De ler o capital Em grupo É sempre mais gostoso Também Ah Outros estudos Também tem E a galera Do outros estudos É muito massa Viu Então Recomendo Não sabia Que eles estavam Tendo Sempre tem alguém Surgindo Com algum curso Sobre o capital Então isso É muito vantajoso Aí ó O pessoal falando Que o curso O curso da Marina Além do capital É lindo É excelente Então Tá aí De sugestão E O que mais Que a gente vai ver Nessa situação Aqui né Existe Aqui na Quinta pergunta Ainda A gente percebe Que eles vão Colocar assim Olha O tempo Às vezes é pior Às vezes o tempo É melhor Então isso vai Afetar o que Que é essa Remuneração Mas algo Que não tá Presente Nessa quinta Pergunta E nessa quinta Resposta É que Né O podcast Canal Marcos É o da Safiote Aí vocês podem Olhar aqui É O que tá Presente O que não tá Presente Aliás É que O que que Os grandes capitalistas Organizados Ao redor do estado Fazem Se o tempo Tá ruim E eles não Querem ganhar Menos Porque o tempo Tá ruim Eles metem Austeridade Eles arranjam Uma forma De tomar Mais Através do estado Pra tentar Segurar A maior parte Dos seus ganhos Então o uso Do estado Capitalista É muito importante Pra que Quando o tempo Esteja ruim O proletariado Perca Mas a grande Classe Capitalista Não perca Então isso É muito importante Sim Nesse sentido E aí A sexta Pergunta Que classe De trabalhadores Houve depois Da revolução Industrial Então aqui Se menciona Uma pergunta Que vocês Trouxeram aí No começo Mas uma coisa Que é interessante De apontar aqui É que ele fala Na antiguidade Os trabalhadores Eram escravos Dos proprietários Como ainda O são em muitos Países atrasados Inclusivemente Na parte sul Dos Estados Unidos Então havia Uma crítica Por parte De Marx e Engels A questão da escravidão Nos Estados Unidos E aí tem o livro Do Kevin B. Anderson Que é um grande Pensador Marxista Humanista Que escreveu Marx nas margens Que saiu pela editora Boitempo E apresenta vários Elementos disso aí Também Para quem tiver Interesse de olhar E aí o que vai acontecendo É que Como é necessário Você garantir Uma maior margem De consumo Porque você está Produzindo mercadoria 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 Você precisa vender Uma sociedade Baseada na escravidão Em que não é uma Remuneração Para manter um fluxo Do capital Deixa de ser interessante Então Para o capitalismo É interessante Trazer Uma suposta Abolição Da escravidão Mas ela Só vai até Certo ponto Que é o que O Engels Vai explicar Aqui no Sétimo Como se diferencia O proletário Do escravo O escravo Está vendido De uma vez Para sempre E o proletário Tem que se vender A si próprio Diariamente A toda hora O que ele quer dizer Se vender a si próprio Aqui É mais metafórico É a ideia De vender A sua força De trabalho Todos os dias Então A existência Deles É assegurada De forma Diferente Então Para o senhor De escravos O escravo Ele é uma Propriedade qualquer Então se um escravo Ele morre De tanto trabalhar Ele vai ter um prejuízo Tendo que Olha o nível De alienação Tendo que Substituir Tem um gasto A mais Então ele vai Manter A pior vida Possível Enquanto estiver vivo Mas sendo a pior vida Possível No caso Do proletariado Quem tem que Asegurar Isso é o próprio Proletariado Então ele entra Nessa lógica De competição Com outras Pessoas Da classe Trabalhadora Para tentar Ter um emprego Então ele é Obrigado A isso E essa é uma Discussão muito importante Porque vocês já ouviram Por aí Que o capitalismo É um sistema De trocas Trocas Voluntárias E aí a gente Tem que questionar O que significa Vontade Liberdade Essa troca É realmente voluntária Ou a gente está falando De sistema de coerção Se você não trabalhar Como que você Vai viver E aí você é obrigado Muitas vezes A aceitar empregos Que não são empregos Na sua Linha de trabalho No que você se especializou Que são empregos Indesejáveis São empregos Insalubres Porque isso É o que tem Então Aqui ó Ou morre de fome Ou morre de trabalhar Muito voluntário Exatamente isso E o Diego falou Engels é muito didático Eu gosto muito É muito, muito didático As cartas de Engels São extremamente didáticas Eu adoro ler as cartas de Engels E Coquiezinho colocou Como diria Angela Davis A liberdade Mas morre de fome Hoje por sinal É aniversário de Angela Davis Também Eu não sei se vocês Viram isso E O que que acontece Nessa situação Né O que a gente vai ver aqui É que Uma vez Né Uma vez que O escravo Ele pode Até em algum Alguma certa Situação Ter a sua A sua Vida Asegurada A sua vida Asegurada O proletariado Ele não tem a sua vida Individual assegurada Porque ele não é A mercadoria em si É a sua força de trabalho Que é a mercadoria Então o que que é assegurado É a existência Da classe trabalhadora Então pro Para o burguês O que interessa É que enquanto tiver Proletários vindo Para eu poder explorar Ótimo E não um especificamente Porque ele não conta Exatamente como Uma mercadoria Como um produto Não é a sua propriedade Direta Então esse é um Desses elementos Vocês querem fazer O próximo sprint Ou eu comento A oito aqui Acho que já tá na hora Do próximo sprint Né Quem já passou Um pouquinho na frente Vai acumulando Bora? Bora Porque já Deu um tempinho Aqui Então mais um Mais um A votação Tá pro sprint Então vou fazer O próximo sprint Bora lá E aí eu vou dar O meu refresh Aqui E a gente vai começar Aê Valendo Tchau 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 Eu acho que dá pra ler Até 12 ou 13 Pessoal Tchau 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 Achei o máximo aqui, que a música até meio que finalizou junto com o Sprint. Achei muito chique que isso aconteceu. É ótimo. Vamos lá, vamos lá. Ai, gente, o Tiago tá aqui. Olha, ele vem vivendo a ele. Ele está com saudade de mim, porque eu não estou em casa, gente. É por isso. Eu estou com os meus pais. E é por isso que o cenário está diferente também. Então, vem vivendo aí ao Tiago, gente. Olha que gracinha. Vou adicionar o Tiago como meu amigo aqui. Conta criada um minuto atrás. Então, eu coloquei para vocês aqui. O pessoal estava comentando da música. Tem umas playlists que são de um streamer aqui da Twitch, que chama Harris Feller. Aí, ele tem esse site, chama Stream Beats. E tem várias playlists legais. Eu gostei muito dessa playlist. Então, coloquei para vocês. É Stream Beats. Eu gostei muito dessa playlist. Então, come here. Stream Beats. E aí, essa playlist chama Ambient. E eu não aprendi a configurar isso ainda no bot. Eu vou aprender, gente. Da última live para essa, agora já está aparecendo coisas aqui. Quando tem uma rede, já aparece aqui. Está tendo evolução. Da última live para essa, já tem Discord. Então, um pouquinho de paciência. Beleza? Ótimo. Vamos agora, vamos agora para a Ana. A Ana Margarida já colocou um ponto que eu vou trazer depois aqui sobre a questão do planejamento democrático no ecossocialismo. Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá com a próxima parte. Deixa eu pegar aqui. Alô? Pronto. Eu acho que minha voz está estourando um pouquinho, gente. Então, eu vou abaixar o meu volume um pouco. Porque eu acho que está dando uma estouradinha, né? Vocês nem me contaram isso. Mas agora que eu estou vendo a barrinha aqui, eu estou vendo a voz dando uma estourada, tá? Beleza? Pronto. A minha voz... O pessoal foi até 12. Tem alguém que está no 20, já terminando aí. Deu uma estourada sim, né, gente? Eu vou abaixar aqui para estourar menos. A minha voz já é bem aguda. Então, acontece muito. Eu acho que agora está melhor. Então, a gente vai até o 14. A gente fez até o 7. Agora a gente vai até o 14, mesmo sabendo que não tem o 9. Então, no 8, é como se diferencia o proletário do servo, né? Então, aqui entra nesse ponto novamente. O servo, ele tem algum instrumento de produção, no caso, ele tem parte da terra. Então, ele consegue se assegurar de uma outra forma, né? Enquanto o trabalho do proletário, ele conta com os instrumentos de produção que vêm de uma outra pessoa. Então, não é a mesma forma de relação. Uma coisa que a gente vê que é bem interessante é o movimento. O Engels escreve aqui muito didaticamente, como tudo neste texto, o servo entrega, o proletário recebe. Então, é uma situação diferenciada. O servo, ele entrega o que está à parte. E aí, o servo, o proletário, ele produz e aí ele recebe por aquilo ali. Então, isso vai ter essa diferença novamente sobre a sua existência assegurada, em relação a isso aí. E aí, o que que acontece? O servo, ele pode deixar de ser servo através de umas outras formas. Por exemplo, expulsando o senhor feudal, mudando-se pra cidade. Já o proletário, ele depende dessa abolição da concorrência, da propriedade privada e todas as diferenças de classes. É isso. Ah, o nove, o Engels nunca chegou a escrever, então no manuscrito não se encontra. Lembrando que você quer um rascunho, né? Então, a gente não tem o elemento do Engels falando especificamente do que que é a diferença com o artesão. Mas dá pra gente perceber. Coloca aí o comando do Discord, que vai aparecer o Discord aí, pessoal. Chiquérrimo, que agora pelo menos um comando está funcionando. Então, é isso. E a décima pergunta, né? Então, qual que é a diferença entre o proletário e o operário e o manufatureiro? Então, ele vai explicar que do século XVI ao século XVIII, também tinha esse operário manufatureiro. Então, não é um operário industrial. Ele tinha um instrumento de produção, por exemplo, o tear, que é um exemplo básico disso aí. O proletário, não. O proletário trabalhando na fábrica em nada do que é dele. Mais uma vez, a gente está falando da característica do proletário no século XIX. Engels não está falando do proletário do século XXI. Não faria nenhum sentido isso, porque existe... Nós trabalhamos com materialismo histórico dialético. Então, essas mudanças, elas vão ocorrendo, tá? E aí, ele explica que o proletário, ele vive na maior parte dos casos na cidade. Operário e manufatureiro, ele não necessariamente. Então, ele trabalha, às vezes, com uma relação mais patriarcal, com um amo ali e não com uma burguesia. Então, a relação da existência do proletário está muito relacionada com a existência da burguesia. Ele aponta, previamente, que essas duas classes, elas vão surgir juntas. É em contraposição, realmente, né? Como que o proprietário, o operário e o manufatureiro perdeu a propriedade e virou proletário? Muito pela questão da própria obsolescência. Ele não vai ter a mesma eficiência que um TA industrial da máquina de vapor. Então, ele vai se tornando um proletário. Isso vai acontecer com parte dessa relação. Você perde os meios de produção. Dá um exemplo diferenciado pra vocês, que não é da base industrial, mas nós temos uma tendência... Acho que deu uma travadinha. Mas nós temos uma tendência em que muitos pequenos agricultores deixam de ser pequenos agricultores e viram trabalhadores rurais pra grandes propriedades. Por quê? Não conseguem competir. A questão da concorrência. Então, essa é uma forma de deixar de um para o outro, tá? E aí... Gente, não tem os comandos ainda no bote. Paciência comigo. A pergunta 11 é muito importante. E eu vou focar principalmente na segunda parte dele, né? Porque na primeira parte ele tá explicando o que aconteceu com a Revolução Industrial. Então, o trabalho manual, ele foi destruído. Ele se tornou obsoleto. Então, não quer dizer que não existe mais trabalho manual. Nós conhecemos trabalho manual aqui e ali. Mas o trabalho manual, ele não é mais o trabalho central da produção de mercadorias na sociedade. É o trabalho industrial. Então, por isso que ele fala, né? Foi destruído. E os preços dos artigos industriais estão cada vez mais baratos. Então, a gente nota a diferença das coisas. Por exemplo, pra mostrar pra vocês. Pega, tipo, a lojinha do Tese Onze. Na lojinha do Tese Onze, a gente tem coisas que foram produzidas em pequenas escalas, com pequenos produtores, pagando preços justos. Então, isso torna o preço do calendário, por exemplo, um calendário muito mais caro do que um calendário aí que você compra em qualquer papelaria. Porque ali a gente pagou um preço justo em parceria com o estúdio, com uma gráfica, uma gráfica pequena. Não foi uma super, super indústria de gráfica, trabalhando tudo artesanalmente. Aí tem o trabalho da Ionar, caminhar até os correios pra levar a coisa. O trabalho da Sabrina lidando com toda a parte administrativa, pagar uma contadora. Então, quando a gente tem uma operação menor, a gente precisa garantir um preço que pague o mais justo possível pra todo mundo que tá fazendo parte daquela cadeia de produção. Que é muito diferente na indústria, em que eles vão concentrando a logística, a produção, tudo no mesmo lugar e isso barateia muito o processo. Então, é necessário a gente fazer sempre essa diferenciação. Então, às vezes não quer dizer que uma coisa é cara, quer dizer que ela é mais cara porque a outra coisa é muito barata. E a gente tem muita dificuldade de compreensão sobre isso. Pega a indústria da moda, a questão da roupa, o fast fashion. Roupas muito baratas, quase que descartáveis. E aí, quando você vai na feira e tem ali uma costureira que produz, é muito caro comparado com aquela outra. Mas não quer dizer que o preço dela é um preço de luxo. O preço de luxo é da Dolce & Gabbana. Tá vendo? A diferença é que na produção industrial, muitas vezes pagando miséria pras costureiras, eles conseguem baratear muito esse sistema. Então, a gente precisa sempre avaliar dentro disso. Se você não avaliar dentro disso, você não tá fazendo uma análise marxista. É um pouco da pergunta, não sei se vocês lembram do Roda Viva, quando o Emicida tava no Roda Viva e perguntaram pro Emicida na questão da jaqueta e ele explicou isso. Então, assim, a relação de preços, salários, de custos dentro de uma escala menor, ela pode ainda ser de exploração se a pessoa quiser explorar, mas há muita possibilidade de você trabalhar com outro preço, um preço diferenciado. E aí, esse preço tem que cobrir certos custos, que é diferente do que acontece na grande indústria. Porque na grande indústria, eles produzem de uma forma que eles podem, inclusive, jogar um preço aqui e daqui três meses cortar em 70% e ainda seguir lucrando. Então, você vê que a relação que preço é uma coisa, o valor é outra. O preço é o que a gente tá vendo ali no final e ele se modifica nesse processo. E aí, no segundo ponto dessa pergunta, a gente tem uma questão interessante, né? Que ele vai falar de que a burguesia, ela vai ocupando um espaço político cada vez mais forte. Então, nessa movimentação toda, é tomar o poder político. Então, o Estado vai se tornando cada vez mais governado pela burguesia. Ser comunista é ter muita raiva. É sim, a gente passa raiva demais. A gente passa raiva constantemente. Tá o tempo inteiro nesse sistema, a gente vai percebendo todas essas coisas, né? E aí, o que a gente percebe nisso aí? Essa questão de tomar o poder político vai facilitando cada vez mais esse aprofundamento do que é a livre concorrência. Então, essa livre concorrência é o que ele vai falar aqui, que é o Estado da sociedade, em que cada um tem o direito de explorar qualquer ramo da indústria, em que nada pode impedir da exploração do mesmo, a não ser a falta do capital para tanto necessário. Então, isso diminui regulamentos, isso vai possibilitando uma maior concentração. Então, só existe um Jeff Bezos e um Elon Musk da vida, porque eles conseguiram tirar a vantagem da falta de limite no sistema. Da falta desse limite. E aí, na falta desse limite, eles, inclusive, conseguiram manipular o Estado para, por exemplo, receber recursos públicos para poder investir na sua empresa privada, algo que o Elon Musk recebeu, e a gente tem várias evidências disso aí. Então, é muito importante que a gente entenda que há uma manipulação da figura do Estado, mesmo no que é considerado um mercado de livre concorrência. Para eles, livre mercado é não ter nenhum impedimento para agir, mas não quer dizer que eles não vão utilizar o Estado ao seu favor. Que é a lógica, todo grande bilionário já utilizou o Estado ao seu favor e utiliza frequentemente o Estado ao seu favor. Seja em políticas fiscais, políticas monetárias, regulamento da indústria, acesso à matéria-prima, à exploração da natureza. Então, tem muita coisa relacionada a isso aí, até mesmo uma Constituição. Então, a gente leva isso em consideração. Majaj escreveu, Quando Marx e Engels dizem sociedades avançadas, é sociedade com a doença, capitalismo e estágio avançado. É exatamente isso. Eles estão discutindo essa questão do estágio avançado, do desenvolvimento dos meios de produção. Não quer dizer que elas são sociedades melhores. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Outra coisa que está presente nisso aqui, é que o proletariado e a burguesia vão aumentando em proporção. Então, quer dizer que quanto mais a classe burguesa se estabelece, a classe proletária vai se proletarizando cada vez mais. As pessoas vão perdendo seus trabalhos autônomos em outras áreas e tendo que se proletarizar. Mas isso não quer dizer que é uma questão em números. Por quê? Vai tendo uma concentração. Então, a classe burguesa vai ficando forte. Estão cada vez mais bilionários. Mais você vai ter bilionários que estão anos luz à frente dos outros bilionários também. Então, tinha um tempo atrás, 20 anos atrás, falar de milionário era assim, uau, um milionário. Hoje em dia, um milionário, ele come poeira perto dos bilionários. Então, você vai tendo uma concentração cada vez mais forte. E com a proletarização, você vai tendo uma precarização. Aí entra uma discussão, por exemplo, do que é o precariado relacionado a isso também. E aí, nós temos aqui a então livre mercado, o eufomismo para poder absoluto da grande burguesia. o mais absoluto possível, né? Porque existem formas de nós fazermos resistência. Então, nós não somos robozinhos. Não é totalmente estrutural. A agência, ela interage com a estrutura. Então, na verdade, é o desejo da burguesia diante de limites que possam ser impostos ao mercado. E eles vão tentar manipular isso o máximo possível. Inclusive, dar golpe para tentar passar uma legislação que esteja mais favorável para eles. Então, algo mais ou menos relacionado nessa lógica. E aí, é por isso que eles falam, né? O Engels vai falar dessa questão de ser mais numeroso. O ponto 12 aqui, o parágrafo 12, para mim, ele é muito interessante porque eu tenho uma compreensão, e ela é minha aqui, é uma interpretação minha, de que às vezes ela é um parágrafo entendido um pouco torto, que pode acabar dando uma interpretação produtivista. Mas não é isso que está sendo dito. Então, eu vou acompanhar ele um pouquinho mais de perto com vocês aqui, né? O Engels, ele vai escrever aqui na pergunta 12, na resposta para a pergunta 12, sobre a questão do multiplicar até o finito, né? A grande indústria criou, com a máquina de vapor e as outras máquinas, os meios para multiplicar até o infinito a produção industrial num tempo curto e com poucos custos. Sendo a produção tão fácil, a livre concorrência necessariamente decorrente dessa grande indústria, muito depressa, assumiu um caráter extremamente intenso. Então, a indústria foi ficando mais intensa, alvejando, né? Ali, almejando a produzir até o infinito. Então, essa lógica de acumulação infinita do capitalismo. E aí, o que que ele vai apontar? Isso vai acontecendo, você vai tendo uma concentração de renda e, ao mesmo tempo, você vai tendo uma enorme miséria. Miséria, por quê? Você vai produzindo coisa, 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 paga pouco demais e aí essas mercadorias vão ficando encalhadas e aí vai ter uma crise. E aí, com essa crise, eles vão tendo que fazer ajustes em relação a isso. Então, existe uma movimentação contínua de crises. Mas uma coisa que é interessante que ele vai falar, né? A partir disso aí, que se relaciona com o ponto 13 também, é que você vai tendo essas crises e existe toda essa lógica de poder produzir o máximo possível. Mas o Engels vai apontar no seguinte, se esse sistema atual, ele pode produzir muito, mas ele acaba resultando em muita miséria, será que nós não poderíamos produzir muito pra poder resolver as questões de necessidade? De necessidade e acabar com toda a miséria? Então, essa é uma discussão que eu acho muito interessante, porque menciona essa questão que não dá pra você simplesmente chegar e declarar comunismo. Você precisa ter um certo avanço dos meios de produção. Ele é necessário. Então, não adianta... Essa é uma dificuldade, por exemplo, que Cuba enfrentou. Porque Cuba, muito subdesenvolvida, entra na construção de uma sociedade socialista numa situação de subdesenvolvimento. Então, enquanto a União Soviética, que tinha mais poder de desenvolvimento, de indústria, por exemplo, estava ali firme e forte, essa parceria com Cuba permitiu que Cuba tivesse acesso, por exemplo, ferramentas, que hoje, com o bloqueio, é muito mais difícil acessar. Então, é isso. Estou vendo o pessoal aqui enaltecendo o Engels no chat, vocês estão absolutamente corretos. É isso mesmo. Tem que enaltecer o Engels, sim, porque... E a biografia que saiu pela Boitempo agora do Engels, fantástica. O Herbaldo estava no Twitter até comentando um pouco sobre isso, né? Recentemente. Então, o que a gente vai ver aqui, né? Na... Cadê? Perdi onde eu estava. Eu estava na... Décima terceira? Onde eu estava? Eu vou ter que fazer uma busca aqui porque eu totalmente me perdi. Eu coloquei o negócio. Ah, sim. Então, no segundo lugar do décimo terceiro da terceira pergunta, ele fala assim, e aí vamos prestar bastante atenção aqui para a gente não acabar com uma interpretação equivocada produtivista. Em segundo lugar, que a grande indústria e a expansão da produção até ao infinito por ela tornada possível, então, como a ação infinita tornada possível pela grande indústria torna um possível um estado de sociedade em que é produzido tanto de tudo que é necessário à vida que cada membro da sociedade ficará por esse fato em condições de desenvolver e de pôr em prática todas as suas forças e aptidões em completa liberdade. De tal modo que precisamente aquela qualidade da grande indústria que dá origem hoje na sociedade de hoje a toda a miséria e a todas as crises comerciais é a mesma que numa outra organização social acabará com essa miséria e com essas oscilações que causam tanta infelicidade. Eu acho isso maravilhoso ter colocado infelicidade aqui. Porque às vezes a gente fala de bem viver, o Tiago fala, né, de felicidade para todos, aí eles acham que a gente, assim, ah, e esses comunistas aí bonzinhos que nunca vão conseguir fazer revolução e tudo mais. Engels está aí falando. Existe um problema de infelicidade na realidade atual. Então, para que fazer revolução para as pessoas seguirem infelizes, não é? Então, esse é um dos nossos objetivos. Acabar com a infelicidade também. Mas aí, o que você fala? Ele fala que a lógica de produção, o desenvolvimento desses meios de produção torna possível uma produção até o infinito, tecnicamente. Porque isso aqui é antes deles começarem realmente se aprofundar na parte ecológica. Lá na frente, Engels já vai falar que torna possível o infinito até o colapso. Mas, tecnicamente, supondo que se não tivesse os limites colocados pela natureza, seria até o infinito. Então, você pode produzir tudo o que é necessário à vida. Então, Engels não está falando que, então, numa outra organização social, a gente produz até o infinito. Ele está falando que se você tem meios de produção avançados, numa outra organização social, é possível produzir tanto de tudo que é necessário à vida e para que as pessoas possam colocar em prática as suas forças e aptidões em completa liberdade. Então, acabando com a miséria, acabando com as oscilações, essas crises que causam tanta infelicidade. Então, não é falar que estamos desenvolvendo todos esses meios que têm uma capacidade infinita e a gente vai produzir para que todo mundo possa ter cem pares de sapato, um de cada cor. não é sobre o supérfluo. Ele está falando dos bens necessários. E aí, isso é algo que o Marx vai aprofundar lá na frente, no Capital Volume 3, falando da questão de regular o metabolismo social com a natureza, dos limites impostos pela natureza. Então, desenvolver os meios de produção, um desenvolvimento tecnológico, dá para ser colocado dessa forma, mas também é um desenvolvimento em capacidades, é um desenvolvimento intelectual, então, você vai ter toda uma ligação entre essas coisas, né? E aí, isso é muito importante, esse trecho, porque ele dá uma base de interpretação diferenciada para o Manifesto Comunista, porque é possível você ler o Manifesto Comunista por uma lente um pouco produtivista, falando que Marx e Engels eram muito prometeanos, eles falavam do grande poder, da grande capacidade da indústria, mas esse elogio à indústria não é um elogio ao capitalismo. Meu Deus, eu não acredito! Tem rede da Pitty? Meu Deus do céu! Que chiquérrimo! Ai, amei, amei, queridona, Pitty querida, a gente fez uma... A Pitty é a razão que eu vim parar aqui na Twitch, gente. A Pitty é a razão que eu vim parar aqui, porque eu fiz a minha primeira participação no stream na Twitch aqui foi com a Pitty, e... Ah, maravilhosa! Amei! Foi com a Pitty e foi uma delícia! E eu achei o chat maravilhoso, eu achei tudo muito, muito bom, só que eu tava achando muito difícil ainda, então desde aquela época eu comecei a explorar a ideia de vir pra Twitch, ainda tô amadorinha aqui no rolê, mas não teria, não teria sabendo ir na Twitch hoje se não fosse aquela live com a Pitty, gente, então assim, agradeçam a Pitty, porque Pitty maravilhosa, amei, super feliz, muito obrigada! Então pessoal, a gente aqui tá fazendo uma discussão aqui sobre um texto básico comunista, hoje eu leio e falo, tem dia que eu vou jogar joguinho, tem dia que a gente vai fazer esse estudo conjunto, por aí, beleza? Muito, muito bem-vindes todo mundo aqui, e aí tem então isso que eu tava mencionando pra vocês, do Manifesto Comunista, o texto, o pessoal tá colando aí, o texto que a gente tá lendo, é fácil às vezes ler o Manifesto Comunista falando que eles simplesmente estão elogiando a indústria que pode produzir absolutamente tudo, sendo que essa base que a gente tá vendo aqui é que pode produzir sim, muita coisa, mas não é para ser infinito, é para suprir as necessidades, para tirar da miséria, para a gente acabar com a infelicidade, isso é muito bonito. Então a gente sabe que eles falam, e Marx nos manuscritos econômicos e filosóficos de Paris de 1844, tratam muito dessa questão assim, do sentido, do sentido da vida, e os Marxistas humanistas favorecem muito essa interpretação. Pessoal, vão chegando e vão seguindo também, se inscrevam aqui para seguir, a gente não tem sub ainda, tá? Estamos começando, mas quem sabe em breve, quanto mais stream eu fizer aqui, mais perto a gente vai estar de ter sub, de virar afiliada, assim, né? Assim podemos. Prauxi 1 tá com a pergunta aqui, como podemos pensar as necessidades fora do abstrato, como mensurar mecanismos. Essa é uma tarefa que entra numa discussão que foi traduzida ali, que lembrou algumas questões sobre ecossocialismo e planejamento democrático. É muito, muito debate e uma questão de quais são as condições necessárias. Então, uma discussão que eu trago, por exemplo, se a gente quer fazer uma transição ecológica, pra gente não ficar dependendo de combustível fóssil, é fóssil, não, fóssil, pra gente não ficar a Geralda Matilha seguindo. Achei maravilhoso, gente, tô muito feliz. Eu tô no discórdia da FIT também. E aí, uma das coisas que a gente vê nisso é que é necessário um certo nível de exploração mineral, certo? Mas é necessário também que a gente diminua certas demandas, porque não vai ter líquio suficiente, e a gente vai estar produzindo líquio eletrônico demais, não vai ter outros minérios suficientes também que fazem parte dessas estruturas. Então, isso exige um certo nível de planejamento, seja democrático e ecológico ao mesmo tempo. E a Suzy Samir falou, né, senhor Elon Musk, vocês viram a notícia recente que o Elon Musk, o que que ele fez? Pane do sistema, já vai vir a música na cabeça. Que o Elon Musk tá lá falando que a gente precisa combater a indústria dos combustíveis fósseis e agora ele vai começar a perfuração atrás de gás natural pros foguetes dele, pra ele construir lá a, sei lá, como é que vai ser, Elonlândia, Musklândia, que ele quer construir em Marte. Então, é muito importante pra gente notar que não é uma básica, uma hipocrisia básica, é uma estratégia, não é uma questão simplesmente moral. É uma estratégia capitalista, de poder se aproveitar de toda essa lógica. o pessoal falando pra eu me hidratar, hora de me hidratar. Então, gente, eu, toda vez que eu falo mal do Elon Musk no Twitter, vem alguém defender o Elon Musk, cara. E assim, eu fico chocada. Aí, esses dias, eu pedi pra vocês colocarem lá no Twitter pra mim, quais são as maiores justificativas que as pessoas dão pra gostar de bilionário. E aí, muita gente usou filantropia, muita gente falou de inovação, sendo que, cara, inovação acontece, né, na pesquisa pública o tempo inteiro. Então, existe aí, AstraZeneca, e Pfizer, e tudo mais, existe Butantan. Então, nós precisamos valorizar isso. Inclusive, gente, maravilhoso, né, maravilhoso, o remix do MC Fioti ali sobre o Butantan, eu fiquei emocionada, porque foi uma coisa da gente juntar funk, consciência, duas coisas que são super atacadas por esse governo, e foi maravilhoso. Eu fiquei emocionadíssima. Muito bom. E aí, o que que acontece, né, nessa discussão aqui? Acabar com a miséria. Então, é um ponto que a gente traz, às vezes, num debate que a gente faz sobre a China. Sobre a China. Em pensar, por exemplo, todo esse desenvolvimento da China, atirando milhões, milhões, milhões de pessoas da pobreza, da miséria, da fome, isso é maravilhoso. Mas qual que é a direção pra onde o desenvolvimento industrial segue? É pra manter uma qualidade de vida, buscar o que a gente chama de bem viver, ou é pra elevar a um ponto de padrão de capitalismo? Aonde eles querem chegar? E aí, esse é um debate que é tocado, inclusive, dentro do Partido Comunista Chinês, eles têm uma discussão sobre ecocivilização socialista, e aí, nessa discussão, falam dos limites da natureza, mas, ao mesmo tempo, é uma perspectiva um pouco modernista, e muito menos sobre regulação metabólica, e esse debate aí tem muito pano pra manga, infelizmente, nada disso é traduzido pro português, nada. Então, boa parte desse debate, ele ocorre em mandarim, aí é traduzido pro inglês, então, eu acesso através do inglês, porque eu não leio mandarim, mas pra português é muito, muito, muito tenso. Então, a gente tem que aprender muita coisa, gente, inclusive, um grande arrependimento meu é que quando eu comecei a ouvir K-pop mais de 10 anos atrás, né, eu comecei a me empolgar com o coreano, e aí, eu não investi nisso, e hoje eu poderia estar lendo coisas sobre Coreia Popular no original, né, enfim, enfim, é complicado esses arrependimentos que a gente tem depois que a gente fica velha, é meio que isso. Pessoal, e aí, o décimo quarto, décimo quarto aqui, é de que tipo terá de ser essa nova ordem social? E aí, é aquilo que eu falei pra vocês, é uma nova ordem social, então, no caso, falando do comunismo aqui, tem que abolir a concorrência, estabelecer no lugar dela a associação, então, é uma comunidade de associados livres, então, essa terminologia, meio que, pra lá e pra cá, ela vai ser utilizada várias vezes, vão falar isso, dessa associação livre, então, os trabalhadores passam a ser associados nessa lógica, e aí, um outro elemento que a gente vai encontrar é falando que a questão da abolição da propriedade privada, ela é uma reivindicação central, porque ela é necessária, então, é aquilo que eu falei pra vocês, comunismo não é só a abolição da propriedade privada, mas não tem como ter comunismo sem essa reivindicação central, beleza? Então, as coisas vão ficando muito evidentes, né, nesses trechos aqui, e aí, nós temos aqui, mas, são 25, né, então, a gente tá no 14, aí tem 15, 16, 17, 18, o 18 é muito parecido com coisas que já tem no Manifesto Comunista, então, eu não vou passar muito tempo nele, preparando o próximo sprint aqui, aí 19, 20, 21, 22, 23, não tem, 24 é bem, é, praticamente a terceira parte ali do Manifesto Comunista, então, eu não vou gastar muito tempo nele, e aí a gente fecha com a 25, então, acho que no próximo sprint, dá pra fazer, vocês olhando que no caso do, do 24, né, da pergunta 24, e no caso da pergunta, da pergunta, 18 e 24, quem quiser passar bem rápido por elas, pode, porque, eu super explico essa parte lá naquela live sobre o Manifesto Comunista, então, vamos pro próximo sprint agora, os sprints são de 15 minutos, e aqui tem o texto, o link, pra quem, pra quem, eu preciso organizar pra ver se eu consigo colocar Barões da Pisadinha real, mas não dá pra estudar com Barões da Pisadinha, gente, não dá, tá aqui o texto, pra ir acompanhando, então, agora a gente vai ler do 15 ao 25, mas podem passar o 18 e o 24 mais rapidamente, e não tem 22 nem 23, então, vai, vai dar pra acompanhar, deixa eu colocar aqui, tururum, valendo, e um, e um, que um, Legenda Adriana Zanotto 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 E aí tá aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto